Alô, Fomão do Sarspe! Olha, Gaviões 2024 aí! Positividade! Vou te levar pro infinito! Vai, meu Gavião! Boa pro espaço sideral! Vai, Gaviões, vamos lá! Vai, meu Gavião! Pro infinito carnaval! Vai, meu Gavião! Boa pro espaço sideral! Vai, meu Gavião! Pro infinito carnaval! Quem sabe um dia novamente delirar! Vou te levar pro céu! Eu vou, eu vou, eu vou Atravessar o tempo, a intensidão do universo me guiou! Delirei! Delirei! Sonhei com a grande explosão! Pum! Me fiz um alequinho nessa viagem! Fui desbravoar o lume das estrelas! Columina embarcada nessa viagem! Onde reino esplendor da natureza! É onde areia no deserto, botar d'água no oceano! A missão do ser humano pode pôr e 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 pôr! Pro futuro renascer! Onde areia no deserto, botar d'água no oceano! Só que sou ser humano pode pôr e pôr e pôr e pôr e pôr! No tom de um acorde genial! Brilha no meu verso, amor e emoção, infinito que abriu o coração! Quem deram, eu sou o bando das constelações! Eu sou o biel, eu sou o Corinthians! Eternamente, gaviões! Quem deram, eu sou o bando das constelações! Eu sou o biel, eu sou o Corinthians! Eternamente, gaviões! Vai, fiel! Vai, meu gavião! Voa por espaços ideais! Fala aí, gaviões, vamos lá! Vai, meu gavião! Pro infinito carnaval! Vai, meu gavião! Voa por espaços ideais! Fala aí, gaviões, vamos lá! Vai, meu gavião! Pro infinito carnaval! Quem sabe, quem sabe um dia, quando a mente delirar Vou te levar pro céu, eu vou! Eu vou, eu vou, atravessar o tempo A imensidão do universo que enviou! E eu delirei! Delirei! Sonhei! Sonhei com a grande explosão! Uh! Me fiz um armequim nessa viagem! Fui desdavar o lume das estrelas! Colombina embarcada nessa viagem! Onde vem o esplendor da natureza! Não de areia no deserto! Voltar da água no oceano! A missão do ser humano pode pôr tudo a perder! Já é hora de pensar! Pro futuro renascer! Não de areia no deserto! Voltar da água no oceano! A missão do ser humano pode pôr tudo a perder! Já é hora de pensar! Pro futuro renascer! E ser! Ser! A criatividade infinita! Ver! A pintura mais bonita! No dom de uma arte surreal! No tom de uma cor de reunião! Brilha no meu verso! Amor e emoção! Infinito que abri do coração! Quem dera! Eu sou o Bar das Constelações! Eu sou o Guilherme! Eu sou o Corinthians! Eternamente caminhões! Quem dera! Eu sou o Bar das Constelações! Eu sou o Guilherme! Eu sou o Corinthians! E aí, eternamente caminhões! Vai, fiel! Vai, meu gavião! Oh, oh! Boa pro espaço sideral! Olha aí, gaviões! Vamos lá! Vai, meu gavião! Pro infinito carnaval! Vai, meu gavião! Oh, oh! Boa pro espaço sideral! Olha aí, gaviões! Vamos lá! Vai, meu gavião! Pro infinito carnaval! Vou te levar pro infinito! Vem comigo! Vem ser feliz!